Bem-vindos de volta, pessoal! Começamos esse segundo semestre de quartas de cultura, da nossa programação semanal de quarta-feira. E a gente já começa, então, falando um pouquinho sobre a história do teatro. Vamos conhecer um pouquinho mais, entender como é que as coisas se estabeleceram, como é que elas foram se modificando. Fique com a gente! Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, do teatro, que é a minha paixão, vocês sabem disso, né? E hoje, em vez de conversar dos métodos, de botar na prática, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre a história do teatro, de como ele começou. Acho que todo mundo já ouviu falar que o teatro começou na Grécia, na Grécia Antiga. Mas como exatamente? Já tem, eu acho que 3 mil anos, mais ou menos, ou mais ou menos, por aí, uns 3 mil anos. E aí, a gente pensar que é uma das artes mais antigas que a gente tem, que vem se estabelecendo, né? O teatro, esse nome teatro, ele surge, na verdade, do lugar, não é da arte em si, mas é o lugar, teatro, do grego, é o lugar de onde se vê, né? Então, a gente tem ali, no caso da Grécia Antiga, aquelas arenas em semicírculo, apoiadas em um morro, e lá aos pés do morro, então, o palco. O teatro, ele surge no culto ao deus Dionísio, o deus da festa, né? Da diversão. Ele surge durante as grandes Dionisíacas, que eram as festas feitas ao deus Dionísio, então, no início da primavera do hemisfério norte. E aí, essas festas, essas Dionísíacas, duravam aí vários dias, semanas. E durante, então, as Dionísíacas, surgiu a ideia de uma representação, em algum momento. Eles tinham lá o sacrifício de um animal, no caso de um bode, aquela história de sacrificar um bode, vem da Grécia Antiga. Então, quando se sacrificava um bode ao deus Dionísio, que era o ponto mais alto da celebração dessas festas, resolveu-se, então, fazer uma encenação. E aí, eles começaram primeiro com os festivais, em que você tinha que apresentar uma trilogia trágica, ou seja, três tragédias e um drama satírico. 50 anos depois que vai surgir a comédia. E a palavra tragédia, então, deriva exatamente desse momento. Significa o canto do bode. Alguns vão associar isso ao próprio balido do bode na hora do sacrifício, e outros, então, à parte da tragédia dessa história, que era cantada pelo coro, tinha uma certa rima. O bacana da tragédia grega é que ela é praticamente construída em cima de um spoiler. Se você não gosta de spoiler, gente, nunca assista a uma tragédia grega. Porque um dos elementos é que, no começo da tragédia, a gente tem uma predestinação. O herói trágico, que vai ser punido pelo pecado da vaidade, pela Ubris, pelo seu exagero, ele tem logo o seu destino anunciado no começo da peça. E não importa o que ele faça no decorrer da história, esse destino é cabal. Ele não consegue fugir dele. Então, como eu disse, também tinham os dramas, e depois que foi surgir a comédia, sempre como uma crítica dos costumes, das tradições locais. Só podiam participar gregos, atenienses, na verdade, que fossem nascidos em Atenas, e filhos de atenienses. E aí, um tempo depois, a gente tem, então, Roma dominando Grécia e absorvendo toda essa cultura. Isso é uma característica dos romanos, diferente dos gregos. Os gregos, quando dominavam o povo, eles impunham diretamente a cultura grega. E os romanos, não. Eles absorviam conhecimento daquele outro povo e depois impunham a sua cultura. E os romanos, então, beberam as fontes dos gregos clássicos. E aí, eles reescrevem todas as histórias do teatro grego em versões romanas, baseadas nos costumes romanos e com coisas específicas, com nomes em latim, enfim, coisas específicas dos romanos. A gente tem aí um outro período de hiato do teatro, em que a gente não tem mudanças tão significativas. Um pouco disso vem depois do cristianismo, Idade Média, enfim. Vários motivos que levam a uma baixa da prática teatral. E que, aos poucos, vai sendo retomada. Primeiro com os altos católicos dentro das próprias igrejas, como uma extensão desse trabalho de evangelização. Até que a gente passa, então, para o renascimento, com o renascer da antiguidade clássica. Então, os renascentistas vão se inspirar exatamente naquele teatro greco-romano e vão reviver isso daí. A gente tem o grande nome dessa época Shakespeare, claro, mas Shakespeare difere um pouco nas suas composições teatrais. A tragédia de Shakespeare não é uma tragédia 100% clássica, assim como as suas comédias ou os dramas históricos. Shakespeare vai tirar alguns dos elementos e vai colocar o ser humano como a figura central. Então, lembra daquela predestinação do herói grego, do herói trágico, que não tem como ele escapar do destino dele? Aqui não. Shakespeare já traz esse elemento de que o homem é responsável por si mesmo. É curioso que nessa época o teatro vai mudando de configuração. A gente tinha aquela arena clássica, então, na Grécia Antiga, que era apoiada no morro, no relevo natural. Os romanos já aprendem com os etruscos. Como eu disse, eles absorvem culturas. Eles aprendem com os etruscos a como fazer edificações mais sólidas, que não dependessem do terreno. Então, por isso que a gente tem o Coliseu no meio da cidade, com uma arquibancada bem estruturada, mas ainda em formato de arena, arena 360 graus. Isso, aos poucos, vai sendo modificado. A gente tem, por exemplo, o palco elisabetano, da época da Elizabeth I, da época de Shakespeare, na Inglaterra, que era um palco na frente, vamos chamar de miolo ali na frente do palco, depois daqui a pouco eu vou falar o nome, que vai vir do teatro espanhol, onde as pessoas ficavam em pé e os camarotes em volta. Também em formato de arena de semicírculo, e que vão até a parte de cima do palco. Então, nas laterais do palco, imagine aqui de onde eu estou, nós tínhamos ainda camarote, a plateia assistindo de cima do palco, praticamente. Então, esse é o teatro elisabetano. Estou dizendo teatro elisabetano enquanto construção, não enquanto forma de teatro, de dramaturgia, que isso é outra coisa. A gente tem, por exemplo, o palco italiano, que é o que a gente tem até hoje. Então, o palco lá na frente, a plateia que vem à frente, não temos os camarotes em cima do palco, e ela sobe em formato de anfiteatro. A gente tem os teatros na Espanha medieval, por exemplo, que eram chamados de currais, porque eram realmente currais. Era o céu aberto, a gente tinha o palco, e um cercado onde o público ficava no meio, em pé, que é similar a esse do teatro elisabetano. E as coisas, então, vão mudando, os prédios foram se modernizando até o que a gente tem hoje, que é basicamente um misto entre o teatro italiano e o teatro elisabetano, esses prédios, em que a plateia fica aí numa fileira, vamos dizer assim, reta de frente para o palco. E as artes também foram mudando muito. Citei aqui, a gente parou em Shakespeare, mas a gente vê que o teatro, aos poucos, vai se modificando. Então, ele sai desse renascimento clássico e ele passa para um teatro burguês, ligado à burguesia, ao romantismo, à burguesia querendo-se ver retratada. A gente tem uma fase de ópera na Itália e também na Espanha, em que a ópera vai ganhar contornos de teatro, na verdade, música e teatro vão se fundir, formando um novo gênero, que é a ópera. A gente tem a comédia dell'arte na Itália, na qual a gente tem personagens fixos que discutem ali um determinado assunto, então eles combinam antes, ah, hoje a gente vai falar disso, disso e disso, tá bom? Tá bom. Então, cada um sabe o seu personagem, como a sua personagem se comporta e em cima daquele primeiro argumento, eles vão improvisando e utilizando aquelas máscaras que são famosas aqui comigo. Isso é uma máscara da comédia dell'arte. É aquelas máscaras que a gente vê de Veneza, famosíssimas. Então, elas têm origem aí. E o teatro, já numa idade mais moderna, ele vai ganhando um papel social muito importante. Um papel de denúncia, um papel de posicionamento crítico muito forte. Eu vou destacar aqui para vocês Bertolt Brecht com o teatro dialético, que imagina Brecht na Alemanha, na época de Segunda Guerra Mundial, envolvido em todo aquele clima pesado do nazismo, vai desenvolver um teatro dialético que vai se distanciar da fusão com a plateia para levar a uma reflexão. Olha, tá vendo isso que tá acontecendo? Acorda, tá acontecendo aí na sua vida. E o que você vai fazer a partir disso? A gente tem Stanislavski, Constantin Stanislavski, o grande nome do teatro moderno, que revoluciona a forma de se interpretar, trazendo uma nova era lá no Teatro de Arte de Moscou. E ele surge numa aliança com Tchekov, o grande escritor Anton Tchekov. E o método de Stanislavski, Stanislavski, então, se espalha pelo mundo todo. E o que a gente faz no teatro, a gente faz até hoje graças a Stanislavski. A gente tem também Giorgi Grotowski trabalhando na Polônia com o teatro pobre. Pobre porque eles não têm recursos? Não, exatamente porque eles negam os recursos. Ele vai tirar toda a construção de cenário, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia, para que o ator trabalhe consigo próprio, com o próprio corpo. O corpo vai ser central para Grotowski. A gente tem, no advento de Hollywood, que Hollywood altera a maneira de se fazer arte e vai influenciando, de certa forma, também o teatro. Então, a gente tem o método do Strasberg, que vai para a Actors Studio, e dele vão derivar Stella Edler, que vai trabalhar muito com improvisação também. A gente tem Meissner, que vai trabalhar com a escuta, que é um outro método muito importante. E todos eles, de certa forma, derivam de Stanislavski. Eles vão responder coisas que Stanislavski não foi capaz de responder na sua época. Coisas que tinham ficado em aberto no sistema Stanislavski. E curioso que, se a gente for para o Oriente, isso tudo vai acontecer de uma maneira muito diferente. A gente tem escolas, não escolas formais, mas tendências correntes de teatro, por exemplo, no Japão, que são muito diferentes entre si, o No, o Kabuki. No Kabuki, por exemplo, a gente tem homens. Na mesma forma que a gente tem, na Idade Média, só homens fazendo teatro, era proibido para as mulheres. No Kabuki também, a gente tem homens se mascarando, se maquiando para poder interpretar. E ali um teatro de uma poesia, de uma fluidez de movimentos, de uma pantomima, que como a gente vai chamar a mímica, muito forte, mais do que o diálogo. E nos aproximando aqui do teatro moderno, a gente tem aí uma tendência muito forte que nasce em Inglaterra e Estados Unidos, que é do teatro musical, que vai se unir aí, vai beber um pouquinho da questão do Brecht também, vai pegar um pouco das ideias, mas vai para outro caminho totalmente diferente, mas de introduzir a música. E aí a gente tem uma outra estrutura que muda muito da música interrompendo a fluidez da cena e coreografias e muita dança junto. E quando eu trago essa questão da quebra e do musical, eu acho interessante a gente também destacar que teatro, cinema, televisão e dentro do próprio teatro, um teatro realista, um teatro musical, um teatro de realismo fantástico, são muito diferentes entre si. Cada um deles vai exigir uma técnica específica, vai exigir um procedimento específico e vai criar relações diferentes com a plateia. Então eu costumo dizer para mim, a gente vai num teatro, se eu pego uma faca de plástico tosca, às vezes encapada com papel alumínio, enfio debaixo do meu braço e daqui sai um pano, algo vermelho, para dar essa impressão de morte, isso é aceitável no teatro e a gente se emociona com isso. Se eu faço isso no cinema, vai ser ridículo, eu preciso de um realismo muito mais denso no cinema, é o que a gente chama de pacto fiduciário. Então são coisas que se estabelecem de maneiras bem diferentes. Brasil. E aí, Brasil? Gente, é aquela tristeza, né? A gente não tem uma tradição artística forte no Brasil, em razão da nossa colonização portuguesa. Portugal nunca teve uma tradição teatral muito forte. A gente tem aí, por exemplo, Gil Vicente com o alto da barca do inferno e o que mais? Só. E nada mais. E aí, isso cria uma relação um pouco distante do brasileiro com o teatro. A gente tem, no início do Brasil Colônia, ainda com os jesuítas vindo para cá, José de Anchieta inserindo os altos teatrais na catequização indígena. E aí é riquíssimo porque Anchieta vai escrever tanto em português quanto em castelhano, quanto em tupi-guarani. Então a gente tem aí registros, até hoje a gente tem um compilado de peças de José de Anchieta nas três línguas, mostrando exatamente esse papel. E essa característica que era bem própria dos jesuítas, mas, por exemplo, na vinda da família real portuguesa para o Brasil, que vai se estabelecer a Academia de Belas Artes, que vão se construir os teatros municipais. Depois, no ciclo da borracha, lá em Manaus, no Amazonas, que vai se fundar o Teatro Amazonas também. Então percebam, a gente sempre tem um processo elitizado puxando o teatro no Brasil. Isso acaba virando um estigma de que teatro é para a elite, quando na verdade não. Não deve ser, não pode ser. E aos poucos isso também vai se transformando. A gente tem aí, já no século XX, uma revolução teatral que acontece, por exemplo, com o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e outras companhias que são muito importantes nesse momento. José Celso, como um grande marco também no teatro brasileiro. A gente tem os grandes nomes, por exemplo, da TV vindo do teatro desse TBC e dessas outras companhias que surgem nesse momento do teatro. O grande nome, que eu acho que não dá para... dois grandes nomes, na verdade, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é Ariano Suassuna, com as tradições do Nordeste, resgatando os altos, e ele traz peças muito importantes dentro desse contexto de cultura nordestina, de valorização de uma identidade nacional, e Nelson Rodrigues, claro. Nelson Rodrigues, para mim, ele é um dos autores mais brilhantes de todos os tempos e do mundo inteiro. Eu costumo assemelhá-lo um pouco ao Tchekhov, lá, que eu citei para vocês rapidamente, com Stanislavski. E Nelson Rodrigues, ele escreve maravilhosamente bem peças ali muito voltadas ao conteúdo do Rio de Janeiro, à cultura do Rio de Janeiro, mas o que tem de fascinante na obra do Nelson Rodrigues é que ele escreve comédias trágicas e tragédias cômicas. Dependendo da forma como você olha para aquele texto, como você lê aquele texto, ou ele vira uma comédia, ou ele vira uma tragédia, sem trocar uma vírgula. Nelson Rodrigues é genial, genial. E o teatro brasileiro, ele tem se redescoberto, de certa forma, no teatro musical. A gente tem aí correntes importantes como Miguel Falabella, Miller e Botelho, também o Ateliê de Cultura em São Paulo, fazendo produções muito relevantes, muito importantes. A maioria delas importadas, elas vêm da Broadway para serem feitas em uma versão nacional, em português, mas mantendo a fidelidade ao roteiro, ao cenário, ao figurino, enfim. Em linhas de peças nacionais, a gente tem uma tendência a peças biográficas, que eu particularmente não sou muito fã de peças biográficas. Eu acho que a arte, ela tem exatamente o poder de se desprender da realidade, né? Claro que é importante a gente contar a história de algumas pessoas, mas a partir do momento que a gente fica preso na biografia também, a gente começa a perder um pouco da riqueza da arte. Mas aí é curioso que a gente ainda não tem um distrito teatral no Brasil, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos com a Broadway, que a gente tem em Londres com o West End. A gente não tem aqui no Brasil um circuito específico de teatro e de peças que fiquem muito tempo em cartaz. Se a gente for ver, por exemplo, o Fantasma da Ópera, ele estreou na Broadway, se não me engano, em 1986 e ele foi sair de cartaz agora na pandemia, porque senão ele teria continuado direto. É o teatro que está há mais tempo em cartaz no mundo todo. E aqui, o Fantasma da Ópera, ele conseguiu se sustentar por um ano e meio. E aí? Então a gente mostra, ah, mas não é algo próprio do Brasil. Tá, mas também não é algo próprio dos Estados Unidos, né? Vamos pensar nisso. É uma peça que fala de uma época totalmente diferente, de uma ficção, enfim. Então o teatro, ele ainda tem essa dificuldade de se firmar no Brasil. E para encerrar, claro, eu tenho que falar da minha gratidão aqui por ter esse espaço, esse terreno fértil para fazer teatro, para viver de arte aqui em Santa Rita, que é algo que a Etme proporciona. E proporciona não só a mim enquanto artista. Eu acho que a gente tem aqui essa visão de algo que não é meu, João Taeiro, mas é algo que a gente passa à frente. Por isso que a gente tem esse trabalho pedagógico de passar isso para outras pessoas, de plantar essa semente, de ver frutos. Gente, quantos alunos brilhantes eu já tive aqui no teatro e eu posso dizer tranquilamente, olha, se joga que você pode seguir carreira no teatro profissional. E de trazer isso também para a comunidade. Aquela ideia do teatro de elite, ela ainda existe, não como uma ideia que está aí no status quo, no inconsciente coletivo. Não, porque de fato o ingresso do teatro às vezes custa um pouco caro. Ou a gente que não tem essa oportunidade aqui, porque tem que se deslocar, fica caro ir para São Paulo pagar o ingresso, pagar a comida, às vezes pagar a pernoite, fora o transporte. Então a gente entende. quando a gente vem fazer teatro aqui na ETE, quando a gente se propõe a fazer teatro aqui na escola, é exatamente para trazer um entretenimento de qualidade. E não só um entretenimento para pura diversão, mas para reflexão. E aí aquele pezinho no teatro dialético de Bertolt Brecht que vem trazer um pouco dessa reflexão sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida social, do que somos, do que fazemos e o que podemos melhorar. Ok? Pessoal, no próximo encontro de uma quarta de cultura a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de interpretação que são diferentes das escolas de teatro e das tendências das correntes teatrais. Ok? Então até uma próxima. Tem muita coisa boa chegando por aí nesse segundo semestre. Muita novidade. Então fiquem de olho toda quarta-feira às 19h. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.